Jadson, põe essa bola na área, vem um canto de cabeça No Moisés, Moisés joga essa bola pro show O Everton com dificuldade, não consegue segurar, vem esse canteio Gabriel por dentro, faga dele pela direita, passa pro jogo também Marquinhos, Gabriel Marquinhos, achou o espaço, pé canhoto do Marquinhos, o Everton Praticamente o brinco Corinthians a rodar a bola, mas sempre chegar, na maioria das vezes Moisés no Jadson, Jadson, pé direito Levou pra esquerda, Moisés fez a finta, trouxe pro Gabriel, achou o espaço, pé direito Vai pra defesa, o Everton, põe pra escandeio Jonathan pela direita, tenta fazer a finta pra cima do Moisés Outra finta, achou o espaço, tá na área, grande lance do Jonathan de pé direito Vai pro pé canhoto, Fagner preferiu o passe, Paulo André na antecipação, volta pra Fagner Jô, faz um giro, foi a bola pra esquerda, toca, tentativa do Michael Tocou no Everton, fez ali a finta, achou o espaço, foi a bola na frente Pro Jadson, Moisés, pé canhoto na bola, passou do Jô Gol! 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 Do Corinthians! Do Capitão Jô! Aos 44 minutos do finalzinho desse primeiro tempo, Jô abraçado pelos companheiros, Jô marca! Por todos os ângulos pra você curtir, Jô finalizador, Jô marcado ou não? Vamos buscar o jogo do Jô, Jô do Marquinhos, Gabriel, acelera, trabalha com o Jadson Jadson achou o espaço, pé direito, meteu uma cavada, veio pro Jô, o Everton Jadson, condição boa dele, segundo o Bandeira Jadson por dentro, joga no Jô, achou o espaço, trabalhou com o Michael Michael na área, rolou pra trás pro Jô, de pé esquerdo! Gol! Gol do Corinthians! Do Artilheiro! Do Capitão Corintião! Show! No Jô! Jô pro Michael, devolução por dentro, no Jô! Não teve pressa, dominou, olhou, bateu, por todos os ângulos pra você curtir! Arrancada a corintiana O gol da virada O Corinthians mais líder do que nunca Só pra completar o Dinei A sensação que eu tenho é que a entrada do Nikon é importante Mas ela necessita também de uma complementação Tem o Felipe Gedós no banco Eu acho que essa dupla faria legal pra todos Jadson toca essa bola por dentro Já se mandou, baixou espaço Fagner Jogou a bola na área Chega na marcação o Michael Insistiu, o time do Atlético Bola por dentro Girou, arrolou a tentativa No meu cascoutinho Gira Traz a bola bem pra direita No Otávio Fez a finta, pé canhoto na bola Viu, toca de cabeça Bola toca no terreno O Cássio faz a defesa No exército da marcação também o Romero Tira o Michael Sobe Jô Jô subiu, subiu muito Já ofereceu a bola pro Jadson Partiu o Jadson Ele e Paulo André Jadson segura Pé direito na bola Tirado o goleiro A bola vai embora sem desvio Otávio Pé direito na bola Teve desvio Sid Clay Vai arriscar Pé canhoto na bola Teve desvio Cássio Vai pra escanteio Esse é Sid Clay Vacilou Sid Clay Roubada de bola no Corinthians Lançamento preciso Pro Jô Ele o goleiro Jô Pé canhoto Não caiu Essa bola Voltou a bola Passou Gente As traves Não entra Um bolão pro Jô O Jô dá um toque Toca no braço Do goleiro Do Atlético Uma bola impressionante Não entra Não entra a bola Do Corinthians Chegou o Corinthians Fagner Pé direito na bola A bola fechadinha Deu desvio Agora vai pra fora Começou o jogo Na décima quarta Wanderson Wanderson errou Jô tá na frente Ganha dele Jô Wanderson Torcedor pede pressa Cássio põe a bola Pra cima Apita Sandro